Esse novo é a gente tem Bota aí o salzinho no YouTube Eu acho lindo Já cortei o sal Mas não tem que pegar Mas não precisa, vamos Vou admitir o pessoal por uns dois minutos aí antes da gente começar E aí Matheus? Rafael, Iago, Leonardo, Isabela Tudo bem? Rafael Bruno, Romário Bom dia, professor Bom dia, professor Professor, cara Vinícius Costa Vitor Oliveira Que peninha Tem pouca gente Professor A orientação em contrário Mas eu acho que cada professor fazer sua prova O que acontece, cara? É... Rapidamente A cada... Nós temos as chefias de departamento São como mandatos, né? Mandatos e elas duram um certo tempo É... São dois anos, né? Nesses dois anos Cada um faz as coisas e o cara é eleito para isso Do jeito que ele entende Então, houve uma mudança agora Então, houve uma mudança agora Acabou de assumir a nova chefia E para mim ficou claro que o esquema antigo Do ponto de vista de ser online Não estava funcionando, né? Tinha muita cola Saiu no Globo Os alunos foram Foram Na minha opinião Foram retratados como Como Desonestos Não é verdade? Pelo menos Pelo menos Pelo menos Por isso as reportagens Colo no FRJ Os alunos Isso e aquilo Esse não é bom Não é bom para os alunos Não é bom para a universidade Não é bom para ninguém Então, eu acho que a nova chefia é excessiva a isso E o esquema antigo Não vai ser mantido Pelo menos nesse curso, né? Eu tenho sentido até o momento É... Embora não tenha uma definição final ainda Porque essa pertence ao corpo deliberativo Do departamento Ou seja Há uma reunião de departamento Para ele falar sobre avaliação Mas, embora não tenha uma decisão final Tem sentido que Dificilmente vai ser o esquema Que foi no passado De se inscrever Para esse curso Para esse curso específico Dificilmente vai ser o que foi no semestre passado De ter que se inscrever no AVA E isso e aquilo Em mantendo-se essa tendência Eu vou ter Assim como cada professor A responsabilidade de cuidar da avaliação Da sua turma Ok? Eu acho que isso é o mais provável Acontecer nesse momento Caso isso se mantenha Eu vou fazer uma avaliação Até o momento a ideia que me ocorreu é Dois esquemas de avaliação Um é através de algumas listas de exercícios Que eu vou passar para vocês Cada um vai resolver, né? Claro que vai haver comunicação entre as pessoas Mas eu não sou contra isso não Lista de exercícios não é própria E nessas listas de exercícios Cujo percentual da nota Eu vou definir ainda Nessas listas de exercícios Você vai fazer Você vai resolver Vai mandar para mim de alguma forma Ou vai tirar as fotos Ou preferencialmente Se puder Uma forma mais amigável Tipo escanear Ah, professor Eu não tenho escaneiro em casa Então você vai tirar as fotos Da sua resolução da lista Também não vai ser um negócio quilométrico não Você vai mandar para mim Seja pelo e-mail Seja pelo WhatsApp Ok? Aí vai ficar guardado Aí eu vou fazer uma avaliação daquilo ali Correto? Além disso Vêm as provas E caso continuemos Dependendo do professor No caso De mim, né? Eu vou mandar para vocês Um caderno de provas Um caderno Um cartão de resposta Melhor tudo No dia da avaliação Nossa avaliação está marcada para 21 de janeiro, né? No dia da avaliação Aí eu vou mandar um cartão de resposta Mando com antecedência Claro Você vai marcar o cartão de resposta Primeira questão Letra A Segunda questão Letra C Aí Você vai fazer Ao fazer a prova Você vai fazer algumas contas, né? Alguns cálculos Que vão justificar a sua resposta, né? Essas contas você vai mandar para mim Seja mais uma vez Através de foto Ou Através de você escanear A sua resolução da prova propriamente dita Correto? Juntamente com o cartão de resposta Que você vai me devolver Então é isso que eu estou planejando É E eu acho que não quero fugir muito disso, não De qualquer forma De qualquer forma Isso sem invalidar o que eu acabei de falar A avaliação Seja se você Ah, mas se tudo mudar O O Jovem impeachment E não sei quem Surgir aí E falar que tem que ser para se inscrever no AVA Então você vai se inscrever no AVA E vai fazer a prova Vocês entendem que essa é uma variável Como vai ser a avaliação Uma variável importante Indiscutível Mas não é uma variável assim Fundamental Na pior das hipóteses Como eu estou entendendo Que essa equipe de cálculo Ela é uma equipe de enxuta Na pior das hipóteses Eu estarei lá Nessa equipe Entendeu? Somos três, eu acho Tem alguns colegas que são os institutos Então eles precisam de uma ajuda maior No sentido de Se aclimatarem Então de alguma forma Pelo menos De um jeito ou de outro Meu papel vai ser importante nesse negócio Ou seja, eu vou ter como Ajudar a organizar e manter as coisas Dentro do que a gente vem conversando Então na pior das hipóteses Ah, eu vou ter que me inscrever no AVA Tá, mas é para o 21 de janeiro Lá pelo dia 5, 6 Se você tiver de se inscrever no AVA A gente já vai saber Não sei nem se vai ter AVA, cara Entendeu? E aí você se inscreve Aí no dia da prova No dia da prova você entra e faz a prova Entendeu? Então assim, eu acho importante essa pergunta O posicionamento que eu tenho nesse momento é esse Eu não posso ser mais assertivo Porque chega lá, ano que vem O departamento monta uma reunião E resolve modificar o que não foi nem estabelecido ainda Que vai ser a avaliação assim Por que esse papo aí que tinha que se unificar, né? Isso é da chefia passada O maluco não queria largar o osso, né? Foi insistindo, tinha que ser assim, tinha que ser assado Eu acho que o cara tá em fim de mandato de administração Deixa o outro assumir, deixa o outro montar do jeito dele Aí passou as pressas do movimento do departamento Tinha que ser assim, tinha que ser assado Não sabia nem quantos alunos teriam Você tá entendendo? Não é assim que se faz não, meu irmão Entendeu? Não o rabo que abana o cachorro, não Não o sábado O sábado foi feito pro homem, não o homem foi feito pro sábado, não Então eu tenho que olhar a turma Se eu tenho 500 alunos, a realidade é uma Se eu tenho 50 alunos, a realidade é outra Se eu tenho 5 alunos, a realidade é outra Como é que a gente vai decidir de antemão Em uma reunião há dois meses atrás Como é que vai ser o sistema de avaliação desse negócio? Ora, vamos e ganhamos, né? As pessoas têm que usar o mínimo cérebro Você tá entendendo? Não tô falando de vocês, não Não tô falando dos alunos, não Tô falando das pessoas que dizem que querem administrar as coisas Entendeu? Por exemplo, quantos alunos eu teria na prova? Em média Isso aí certamente é uma variável Que eu tenho que levar em consideração da maneira de eu fazer a avaliação A ideia é fazer a avaliação Esse ensino remoto Que todo mundo desce o cacete Tem gente que acha maravilhoso Eu acho que é o que tem que ser É o que temos pra hoje Mas esse negócio, eu acho que Quanto mais próximo do que a gente tinha antigamente, melhor O que é o mais próximo do que tinha? É isso que você tá fazendo Você, ao invés de ficar atrás de uma tela de computador Apenas escrevendo, no sentido de passar Você tem um som aberto pra interromper e falar o que você quer saber E eu também dialogar com vocês Então isso é uma coisa E em termos de avaliação também Quanto mais próxima a avaliação for daquilo que a gente tinha antigamente Dentro das possibilidades de cada um, é claro Melhor Gente, eu tenho um aluno que às vezes faltava a prova Porque não tinha dinheiro da passagem Você acha que esse cara vai ter um tablet Samsung pra fazer a prova? Certamente não Mas eu vou deixar esse cara sem fazer a prova? E aí? Fulano, você faltou a prova, professor Eu olhava na cara do cara Pô, eu tenho mais de 20 anos do FRJ Falar pro professor, eu não tinha dinheiro da passagem E eu sei que o cara não tinha Entendeu? Não é qualquer um que consegue pegar um trem e dois ônibus Todo dia e voltar e pagar isso E aí, como é que eu ia fazer? Eu falava pro cara, então meu irmão, tu vende a tal, tu pode? Tá aqui o dinheiro, tu vende a tal, a gente faz a prova de a tal Então, esse cara não vai ter, de repente Um aparelho legal, no dia que ele precisa, pra fazer a prova Eu vou ter que cumprir isso Ou eu vou simplesmente decidir numa reunião de departamento no passado lá Uma porrada de... Nem vou comentar Pra não ficar inaudível Mas aí decidindo como é que vai ser Isso é coisa de quem não conhece a realidade brasileira, meu irmão Isso é coisa de quem nasceu em um país privilegiado Maravilha! Vamos fazer do nosso país um país privilegiado também Mas, nesse momento, não estamos Eu tenho que lidar com o que eu tenho Eu tenho aluno que, às vezes, faltavam três caras que moravam no mesmo lugar Pô, meu irmão, vocês faltaram? O que houve? Pô, professor, eu fui sair e tinha tiroteio Aí deram toque de recolher Minha mãe não deixou sair Então, você acha que esse cara, de repente, não pode estar lá no dia? Entendeu? Então, eu tenho que arranjar uma maneira que abarque um número de pessoas Se for preciso mais de um sistema, eu o farei E vocês podem ter certeza que eu vou defender a minha turma Por quê? Porque eu não sou seu professor Eu sou um colega de vocês Se vocês falharem no curso, eu falhei Mas não é só ligar o dane-se Para não dizer outra palavra E ir lá comer peru, tomar chope, sei lá o quê Eu nem bebo Eu tenho obrigação com vocês E essa obrigação é o que eu vou defender Agora, tudo na fase muito além do oba-oba, do não sei o quê Eu não vou encher o saco agora forçando uma situação Que é, é, mas o meu departamento tinha que ser assim, tinha que ser sabe Então, deixa quieto, que eu estou cuidando desse assunto da melhor forma Porque eu quero que eu seja o avaliador da minha turma Claro Óbvio Eu lido com vocês todo dia A gente conversa pelo zap, passa e-mail, senta aqui junto E aí chega lá o negócio de paraquedas dá para vocês Isso ali é viajar na maionese Entendeu? Então assim, mas na pior das hipóteses Eu que vou elaborar a tal da prova em colaboração com outros colegas Se você tiver que passar pelo AVA Para que alguém não seja sexualmente frustrado E não estou me referindo a vocês Tudo bem E eu vou estar lá com vocês lá, no dia do AVA online O que for Vocês não vão ficar na merda Não vou deixar, nunca deixei Foi claro Vamos lá, vamos lá então Está todo mundo aí Eu vou Eu vou Eu queria conversar um negócio com vocês Bom, vamos compartilhar a nossa tela já Deixa eu compartilhar a tela aqui Sorria, você está no YouTube, né? Vamos compartilhar a nossa tela? Hoje é uma aula de... Então... Está certo? Nós temos a resolução da segunda lista também Que também está por aí Beleza? Olha a segunda lista aqui, ó Né? Deixa eu dar uma diminuída nesse negócio aqui Deixa eu botar aqui na... É isso! Que linda! Bom... Então... Eu vou... Começar... Fazer uma coisa meio... Esquadérica aqui... Eu vou começar pela resolução da segunda lista Está certo? Vamos... Só para comentar com vocês Bom... Se alguém quiser me interromper a qualquer momento Pode abrir o som, pode me interromper Não tem problema Ah, deixa eu compartilhar aqui com vocês Espera aí Vou compartilhar com vocês esses arquivos aí, né? Certo, amiguinho? Vamos compartilhar aqui? Como é que faz? É... Espera aí, espera aí Eu não estou conseguindo mandar aqui o... O arquivo aqui O que está acontecendo? Ai, Cassiobra Espera aí, espera aí Não estou conseguindo... Esse programa é uma mesbla Eu não estou conseguindo mandar para vocês o arquivo Ai, caraca... Jesus... Hoje eu não estou conseguindo, meu Deus Eita, nós... Deixa eu perguntar para vocês aqui Vocês receberam pelo WhatsApp Quem não recebeu, por favor Eu vou mandar de novo ali, mas... Mas... Não está me dando a opção de mandar o arquivo Por incrível que pareça Esse junto a cada dia de um jeito Eu vou mandar mais uma vez para vocês Os arquivos Tanto da nota de aula, quanto as listas Quanto a lista Nota de aula e lista de exercícios A resolução para que vocês tenham aí Professor, não tem fé? Não perde um colega aí Daqui a pouco, se eu conseguir mandar pelo chat, eu mando Beleza? Deixa eu fechar isso aqui Você mandou pelo WhatsApp sim, professor Mandei, né? Então, beleza, beleza Mandei, beleza Eu vou mandar... Mandei novamente aqui o chat O chat não está conseguindo, cara Que loucura, meu irmão Opa, apareceu Sério, finalmente Não tinha aparecido o papo 10 Eu vou mandar aqui, ó As notas de aula Tchum E A lista 2 resolvida Foi, que se foi Muito bem Vamos lá, então Vamos lá para a lista 2? Vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente sabe... Porque a gente está na revisão, né? Na parte da revisão, correto, gente? Então... Deixa eu conversar com vocês aqui Como eu acho que você tem que... Como eu acho que você tem que estudar? Eu me lembro que eu estava dando um curso de cálculo uma vez E aí um colega, um aluno, né? Ele veio me perguntar... Como fazer o exercício tal Na verdade, ele falou assim... Professor, eu queria tirar dúvidas Falei, beleza, vamos lá Ele foi na sala e tal Aí eu falei, e aí, qual é a sua dúvida? Aí ele falou assim... Ah, eu tenho uma lista de exercícios aqui Tá bom Falei, e aí, onde é o seu problema? Não, faz um aí Hã? Faz assim de luz vermelha para mim Quando o cara fala, faz um aí Como assim? Não, é porque eu não... Não fiz nenhum e tal Tudo bem, vamos lá Aí eu peguei o primeiro exercício e fui fazer Quando a gente está discutindo Eu falei, mas você viu isso na teoria, né? Não Falei, como assim? Não, eu não estudo a teoria Ele me explicou o sistema dele Na época era assim Ele ia fazer ali esses exercícios Mas se ele não conseguisse Ele voltava na teoria Para ver se ele fazia Para ver se ele entendia Completamente Furado É como pegar uma Ferrari para puxar pedra Não Foi exatamente o que eu falei para ele Então assim, dê uma olhada na teoria Antes Antes Por exemplo, essa lista número 2 Ela é a respeito de séries de potências Se eu não me engano Correto? Então é, séries de potências e soluções por séries Começa com séries de potências na questão número 1 Depois eu venho também a 2 E nas questões 3, 4 e 5, soluções por séries Gente, tem que ter um par de aulas a respeito disso Vocês têm as notas de aula Tem que dar uma olhada nas notas antes Por quê? Várias pessoas têm me mandado dúvidas E como são várias Eu não estou falando de vocês Estou falando das outras pessoas Não se sinta vexado Tem dúvidas que são escritas textualmente Isso não é assim Nas notas de aula Entendeu? Se vocês soubessem o trabalho que me dá fazer essas notas Eu sempre fiz o que pareça Por incrível o que pareça Dá um trabalho grande Ah, mas é só chegar e escrever Dá um trabalho, cara Não sei se é porque eu estou em casa Passa a cara do gás Será? Dá muito trabalho Então assim, dá uma olhada Vale a pena Se eu falo, por exemplo Olha, somatório de 1 sobre N Não converge Embora o termo geral 1 sobre N vá para 0 Está lá na lista Está lá nas notas melhor Então chega na lista Você não pode cometer esse erro Por quê? Porque estava nas notas Ah, mas eu me esqueci Tudo bem Isso aí tudo bem Palha de memória também tem Mas tente evitar ao máximo Como? Tendo as notas ao lado Material de apoio Ou outro livro que você queira Etc e tal Tá bom? Isso é uma coisa muito importante Tá? Então tente estudar Da teoria para os exercícios Não o contrário E tem um terceiro método Que é ainda mais complicado Que é nunca olhar a teoria E tentar só aprender os exercícios Esse aí Meu filho, não Por quê? Porque algumas coisas no ser humano São extintivas, né? Sei lá, de repente sexo Ou andar Ah, sei lá Mesmo andar a gente tem que aprender Papai e mamãe tem que ensinar, né? Então, agora Matemática não é tão extintiva assim Então você tem que estudar Antes de tentar fazer Tá bom? Vamos lá Então nessa primeira questão aqui Determinar o raio de convergência Das séries de potências As séries são da forma X menos A X menos A Então, por exemplo Quando você tem uma série que é X mais 1 Sobre alguma cor É X menos menos 1 Ou seja Em torno do ponto A Igual a menos 1 Só estou deixando claro Qual é o Qual é o termo Da série X menos A Onde A no caso aqui é menos 1 Então você vai chamar Esse cara de AM, né? Ele depende de X, é claro, né? E determinar O raio de convergência É para quais valores de X Essa série formada por esses AN Dado que o AN depende do X Converge Muito simples Então para saber a convergência de uma série Eu vou usar o teste da razão Ou o teste da raiz, por exemplo Vou usar o teste da raiz Então a raiz enésima de AN É o capítulo limite disso aqui E quando esse limite for menor do que 1 Do módulo disso Ali a série convergente Quando ele for maior do que 1 Ela diverge Então isso vai me dar o raio de convergência da série Se você pegar esse AN aqui, por exemplo X mais 1 AN sobre N 2 elevado a N Você passa o módulo dele E tira a raiz enésima Então fica o módulo de X mais 1 O N some O N do 2 também o expoente some E fica a raiz enésima de N Então, olha só Aqui você tem que usar algumas coisas Que a gente falou em sequência de funções Por exemplo, de números reais A raiz enésima de N vai para 1 O limite de raiz enésima de N vai para 1 Isso está nas notas, claramente Guarda no bolso e traz para a prova Vou olhar para onde você for Então, o limite disso aqui Quando o N tende a infinito O raiz enésima de N vai para 1 É módulo de X mais 1 sobre 2 Qual é a condição que define o raio de convergência? É que o limite da raiz enésima do módulo de AN Tem que ser menor do que 1 Isso define o raio de convergência Então, agora o limite sendo módulo de X mais 1 sobre 2 Isso aqui menor do que 1 Corresponde a dizer que o módulo de X mais 1 é menor do que 2 Ou seja, o raio de convergência É 2 Porque é o quanto você pode se afastar do menos 1 Então, o raio é 2 Muito bem, vamos olhar a outra questão agora Professor, professor Pode falar Isso seria então o raio de convergência 2 Em torno do ponto X igual a menos 1 Ou seja, menos 2 para trás e para frente Exato Tá, mas teria como exprimir isso naqueles parênteses lá do... Você tem o menos 1, né? Aí você pode andar para a direita, você pode andar 2 Então, você pode chegar a menos 1 mais 2 Você pode chegar até 1 E para a esquerda, você pode andar 2 também Então, você vai de menos 3 A 1 Esse é o intervalinho O raio é 2 e o intervalo de menos 3 a 1 Mas esse é o... Não, é o... O ponto X igual a menos 1 Você definiu só pelo que está... É o centro Mas você definiu pelo que está entre parênteses e elevado a N, certo? Onde está o X ali, certo? Exato, exato Isso É sempre da forma X menos A elevado a N Tranquilo, obrigado O A é menos 1 Beleza? Beleza, beleza Perfeita a observação pura, perfeita A segunda questão agora, não tem A, né? É zero, né? Então, é X menos zero, né? Então, em torno do X igual a zero Aí você faz o mesmo procedimento Você toma o AN como N sobre 2 AN Tira a raiz enésima de AN Aí isso dá a raiz enésima de N sobre 2 módulo de X Mais uma vez, a raiz enésima de N vai para 1, né? Então, o limite desse cara aqui Vai dar 1 sobre 2 módulo de X A condição que define a convergência é o quê? Que 1 sobre 2 módulo de X tem que ser menor do que 1 Ou seja o módulo de X menor do que 2 Então, raiz de convergência é 2 O intervalo de convergência é em torno do zero É andar 2 para a direita e 2 para a esquerda Ou seja, de menos 2 a 2 Ok? O terceiro item O terceiro item É um pouquinho diferente, né? Os coeficientes são um pouco mais elaborados Você tem N fatorial sobre... Aqui em torno de X igual a zero uma vez mais N fatorial sobre N elevado a N X a N Raiz enésima, a pessoa sempre vai tirar raiz enésima Não, você pode tirar o teste da razão também Mas como tem uma forrada de potência aqui Isso parece ser mais razoável Os dois funcionam nos mesmos casos Ok? Então, raiz enésima de A N... Ou melhor disso, deixa funcionar nos mesmos casos Então, raiz enésima de módulo de A N dá Vai ficar com raiz enésima de N fatorial E embaixo você fica com N Retirou, né? Então, você fica com raiz enésima de N fatorial sobre N módulo de X A gente sabe que a parte de cima, olha O raiz enésima de N fatorial vai para infinito E a parte de baixo também vai para infinito, né? Então, e o quociente? Vai para zero? Vai para 1? Vai para infinito? Vai para quanto? Então, quanto é que vale esse limite aqui? Esse limite que vai definir o jogo Tá certo? O tio Bruno deixou perguntado aí Raiz enésima de N fatorial sobre N Ah, não sabe? Eu sei, eu sei, eu sei Mas eu quero que você pense um pouco O que você acha? Raiz enésima de N fatorial? Para onde é que vale isso? Ah, professor, tá muito difícil de fazer Tá difícil? Vamos fazer de um outro jeito aqui? Vamos? Deixa eu virar a câmera aqui Deixa eu parar o sharing aqui Vou botar a câmera nativa de novo Beleza? Vamos lá Vamos ver aqui? Se eu mudasse um pouquinho, como seria? Hoje é aula de revisão Não é para ficar aquela correria Para completar a bela Então, deixa eu pegar o exercício aqui novamente Olha Só vou anotar daqui a pouco Eu passo para vocês Só um segundo A N é N fatorial sobre N Elevado a N X elevado a N Esse é o A N Vou fazer maior daqui a pouco Gente Se eu fizer a N mais 1 Sobre a N Ó N mais 1 fatorial N mais 1 fatorial É N mais 1 Vou botar em módulo aqui já, né? Vezes N fatorial Esse é o A Esse é o A N mais 1 Dividido por N mais 1 Elevado a N mais 1 Esse é o A N Esse é o A N mais 1 Eu vou dividir por A N Dividir por ele e multiplicar pelo inverso do cara aqui Então, ó N elevado a N Sobre N fatorial Bota aqui o módulo já, né? E o módulo de X elevado a N Vamos simplificar então um pouquinho Vamos Vamos ver quanto é que tá dando o quociente aqui Depois você vai repetir essa conta em casa Eu vou cortar esse cara com isso Correto? Olha só o que eu tenho aqui N mais 1 E aqui eu tenho N mais 1 a N mais 1, né? Beleza? Então, olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse N elevado a N Vou pegar esse com esse corte Sobra só um expoente menor embaixo N mais 1 elevado a N Correto? E aqui o módulo de X é N mais 1 Módulo de X Opa! Esse limite aqui, olha, tá vendo? O N fatorial morreu com esse Aqui tinha um N mais 1 Elevado a N mais 1, então sobrou N mais 1 a N Aqui tinha um N elevado a N que sobrou aqui Né? Você ainda pode escrever, se você quiser, ó Botando tudo no mesmo, na mesma potência N Você ainda pode escrever assim, olha N Sobre N mais 1 Elevado a N vezes módulo de X Isso aqui é menos hardcore Né? É menos hardcore do que tinha antes Correto? Hum? Olha que interessante Esse cara aqui Pra onde ele vai? Você faz ideia? N sobre N mais 1 elevado a N Olha, ele já Ele não vai explodir Porque ele já é menor ou igual a 1, né? Esse aqui já é menor ou igual a 1 Se você botar o N em evidência em cima e embaixo e cortar Você vai obter o seguinte, olha Corta em cima por N embaixo também, ó Você vai obter 1 em cima Embaixo, ó, 1 mais 1 sobre N Elevado a N Módulo de X Tá vendo? Isso aqui é pequenininho, ó 1 mais alguma coisa Elevado a N Mas isso aqui é menor do que 1 Então, o problema é saber qual é o limite de 1 mais 1 sobre N elevado a N Ficou mais tranquilo Então, eu vou passar pra outra página aqui E vou perguntar pra vocês aqui Qual é o limite de 1 mais 1 sobre N elevado a N Lembrando que isso é o denominador da fração A Será que esse limite aqui é igual a 1? Vamos dizer que esse limite aqui seja um certo... Vamos dizer não Um certo número L Correto? Então, você volta aqui E você descobriu que, ó A N mais 1 Sobre a N O limite disso aqui Quando o N tende a infinito Está dando, olha Esse cara aqui embaixo, né Então, é o inverso do L vezes o módulo de X, ó 1 sobre L vezes módulo de X A condição para convergência É que isso aqui seja menor do que 1 Isso aqui é definir o raio de convergência Então, a resposta seria módulo de X menor do que L Esse é o raio de convergência Então, qual é o raio de convergência? É esse limite aqui Você vê que já não é zero Ou será que é zero? Não, zero não é porque é maior ou igual a 1 Isso aqui é sempre maior ou igual a 1 Mas não é tão grande assim Será que é 1? Então, será que o raio de convergência é 1? O raio de convergência acaba sendo esse limite aqui Então, a gente trocou a pergunta, que era mais chata Por uma mais tranquila, olha Quanto é que é esse limite aqui? Eu acho que é 1, hein? Será? Então, já troquei por uma pergunta muito mais... Será que você acha aí? Quando a gente volta a falar sobre isso Já troquei Eu estou convocando vocês aqui Beleza? Bom, então vamos voltar agora aqui Então, esse limite tem muita chance de ser 1, né? Esse raio tem muita chance de ser 1 Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela Gente, hoje é aula de revisão, de dúvidas, de palavra esteira Beleza? Muito bem Então, eu troquei o teste da raiz pelo teste da razão E fica um limite mais simples Parece que o raio vai ser 1 Vamos que se vamos Então, aqui chegou uma parte que eu acho interessante Que é o cálculo de integrais por meios de séries Ok? Então, você tem aqui, por exemplo, o cara fala assim Calcule essa integral aqui por meios de séries A gente sabe, né? Desde que o mundo é mundo, que a exponencial tem essa série aqui XAN sobre N fatorial Isso aí você já pode trazer já do bolso Já dos cursos antigos esse cálculo Se não, bote agora no seu bolso Então, quando você divide por X Vai dar somatório de 0 a infinito Aí o expoente aqui cai 1, né? N menos 1 sobre N fatorial Gente, então quando você for calcular a integral indefinida Vai calcular a integral indefinida de cada cara desses aqui Amiguinho, olha só Aqui, a integral de X elevado a K É XK mais 1 sobre K mais 1 Exceto quando K é menos 1 Então, você tem que pegar esse termo aqui Que é o termo da forma com o expoente menos 1 E separar Ou seja, o correspondente ao N igual a 0 Não é por ser o primeiro É por ser o expoente menos 1 Você tem que separar Uma vez tendo separado Aí o resto é claro Vai de um infinito no caso, né? E você consegue integrar ordinariamente Ó, esse pedaço aqui X a N menos 1 sobre N fatorial Como N não é 0 Ou seja, como isso aqui nunca é X a menos 1 Você vai integrar da forma mais simples possível Você vai botar menos 1 É integral isso aqui Vai dar X a N Aqui fica N aqui embaixo também Vezes o N fatorial que já estava lá Tudo bem E esse pedaço 1 sobre X, professor? Você integra como L e N Então, a integral bonita ou feia dá L e N de X Mais somatória de 1 ao infinito de X a N Sobre N fatorial vezes N Quanto é isso, professor? Mais uma constante que é uma integral indefinida Não é muito complicado Professor, e o arco tangente de X ao quadrado? Professor, você pode ir um pouquinho no exercício anterior? Pode falar Assim, eu sei que você acabou de falar Mas eu ainda não consigo entender direito Por que você tirou o... Tipo, mudou o índice de somatório e tirou 1 sobre X Justamente porque Quando você tem... Se você olhar esse somatório aqui São potências de 2 Potências de X Correto? Como é que você integra uma potência qualquer de X? Se for um X a K Você faz X a K mais 1 Sobre K mais 1 Isso você faz para qualquer valor de K Exceto... Você não pode dividir por zero Então, quando K mais 1 for zero, você não pode Ou seja, o K não pode ser menos 1 Ou seja, a integral de 1 sobre X Não é... Que é X a menos 1, né? O valor de 1 sobre X é igual a X a menos 1 Isso não é X a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1 Não, a integral de 1 sobre X é o LN Ele é a única... O 1 sobre X é a única potência de X Que tem uma integral que não se encaixa nessa fórmula X a N mais 1 sobre N mais 1 1 sobre X é um logaritmo A integral de X é um logaritmo Porque é um resíduo e tal Perdão Então... Quando você quer escrever de uma forma algorítmica Ah, isso aqui vai ser tudo assim dependendo do N Uma forma algorítmica Você tem que tirar o único caso que não se encaixa nessa forma de integração Que é a potência menos 1 No caso, a potência menos 1 do X Corresponde ao N igual a 0 E quando você fizer N igual a 0 aqui Vai dar 0 menos 1 Vai dar menos 1 Todas as outras, a potência não vai ser menos 1 Então, todas as outras você vai conseguir integrar dessa forma clássica aqui Já o 1 sobre X não se integra dessa forma Ah, mas qual é a integral de 1 sobre X? É o LN Então, o caso especial você integra separado Entendi Mas... Mas... Mas é que... Outra coisa que surgiu agora É... Aqueles... Você falou... Você tira o primeiro termo da série que é o... A 0, né? Que aí vai ficar 1 sobre X Só que... E o N fatorial embaixo? Eu... Tipo... Não seria 0 embaixo? Não... Ele é um coeficiente que tá aparecendo aí Ele veio da série, né? Sim Então, o N fatorial que tá aqui Ele é uma constante Deixa ele do lado Ah, tá... Entendi, entendi agora Deixa ele do lado lá e repetir ele aqui Ficou ruim Tranquilo Mas ele tá repetido aqui, ó Beleza? Beleza, beleza Vamos que se vamos Olha só, aqui eu vou integrar o arco tangente Esse é um truco Aqui tem que ter o mínimo de malandragem, né? Tá certo, tem que ter o mínimo de malandragem Olha só, eu vou integrar o arco tangente O arco tangente Ele tá longe De tá em uma expressão por séries Não tá em uma expressão por séries ainda Mas será que dá pra escrever? Dá Olha só Pega o arco tangente aqui e deriva A gente sabe aqui pela regra da cadeia, né? Se for o arco tangente de alguma coisa Eu chamei de U aqui porque aqui é X2, né? Eu vou botar U qualquer A derivada do arco tangente é o quê? 1 sobre 1 mais U ao quadrado De U de X Então, por exemplo Se for o arco tangente de X2 Qual é a derivada disso? Tá certo? É 1 sobre 1 mais no lugar do X2 No U vai ser X2 Então vai ser X⁴ Vez a derivada do X2, que é 2X Então A derivada do arco tangente Tá escrita Só a derivada Mas você não queria calcular a integral, professor? Queria, mas calma, amigo Vai ter 2X sobre 1 mais X⁴ Correto? Me acompanha até aí? Bom Meu objetivo É integrar isso aqui Por séries Para isso Eu preciso descrever esse cara em séries Né? Correto? Então Observe o seguinte A derivada dele está aqui Tá certo? Só que agora 1 sobre 1 é X⁴ Eu consigo escrever Eu vou usar o fato Vamos aqui na folhinha aqui Vamos aqui na folhinha Ó Vou usar o fato que é o seguinte, olha Eu tenho aqui o arco tangente Tá certo? De X2 Então, quando você deriva essa função Isso me deu 1 sobre 1 mais X2 ao quadrado Que é o X4 Vezes 2X Para poder integrar essa moça aqui Essa moça aqui Eu vou tentar escrevê-la em termos de séries Para isso, eu apelei para a derivada dela Ó, ela está aqui Então isso vai me dar 2X 1 sobre 1 mais X⁴ Não se esqueça Eu vou usar uma expressão aqui Que é a seguinte, ó 1 sobre 1 menos, sei lá U, por exemplo É somatório De U elevado a N De zero a infinito Ou seja, é 1 Mais U Mais U ao quadrado Etc e tal Então, quando eu tiver 1 sobre 1 mais X4 Isso aqui vai ser 1 sobre 1 Menos 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 X4 Esse é o meu U agora Então, deixe o 2X aqui do lado Porque o 2X já está em termos Já está bonitinho Já é uma potência de X Então, isso aqui vai ser somatório De U elevado a N Ou seja, menos X4 elevado a N Então, isso aqui é somatório Então, isso aqui é somatório De zero a infinito De menos X4 Elevado a N Poxa, então Está beleza Isso aqui você pode escrever assim, ó 2X somatório De zero a infinito Menos 1 elevado a N E X elevado a 4N Distribuir o expoente Então, eu boto 2 aqui fora Boto 2 aqui fora E você vai ter X, né? Também Aí eu vou entrar com esse X, desculpa Formatório de zero a infinito Menos 1 elevado a N X elevado a 4N mais 1 Isso aqui, gente É apenas a expressão da derivada do arco tangente de X ao quadrado A expressão da derivada A expressão da derivada do arco tangente de X ao quadrado deu isso aqui Então, o arco tangente de X ao quadrado é a integral disso aqui Então, olha O arco tangente de X ao quadrado Ele não é a integral da derivada? Função não é a integral da sua derivada? Então, vai ser a integral disso aqui Então, vai ser 2 Somatório de zero a infinito Né? Você vai ter agora A integral de cada termo aqui, ó Menos 1 elevado a N Menos 1 elevado a N E eu vou integrar X a 4N mais 1 Vai dar X a 4N mais 2 Sobre 4N mais 2 Professor, e aquele negócio do logaritmo, gente? Aqui todos os coentos são positivos O N de zero é infinito 4N mais 1 vai ser sempre positivo Isso aqui é o arco tangente Eu não sei se eu errei lá na lista A gente também erra Essa é apenas a expressão do arco tangente Correto? Agora, deixa eu trocar de caneta aqui Eu vou pegar E vou fazer A integral Desse cara Tá certo? Vou fazer a integral Apenas isso tudo aí, gente Foi só pra escrever O arco tangente De X ao quadrado Com uma série de potências E agora eu vou integrar Vou integrar Né? Vou calcular aqui a integral Do arco tangente De X ao quadrado É só você integrar essa série Professor, mas você já não já integrou? Não, primeiro eu derivei e integrei Pra obter a função em série de potências Agora eu quero calcular a integral dela Então você vai integrar novamente isso aqui Então vai dar 2 Professor, vou integrar mais uma vez termo a termo Isso, garotinho O que for constante você repete Menos 1 a n sobre 4 a n mais 2 E agora você vai integrar este termo Então vai dar X a 4 n Mais 3 Sobre 4 n mais 3 Mais uma constante Isso aqui é a integral dessa função Eu nem sei se na lista Eu fiz certo Porque, pô, na lista É um zoom, 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 zoom Onde eu trabalho Olha só, aqui é só o arco Na lista Deixa eu fazer a tela compartilhada aqui pra vocês Na lista Eu cheguei só até a expressão do cossento Do arco tangente E agora falta integrar novamente Que foi essa última coisa que eu fiz com vocês Ao vivo e a cores aqui agora Então, na lista Eu obtive só a expressão do arco tangente Perdão Desculpa, gente Agora você vai integrar Mais uma vez, né Que é simplesmente repetir as constantes E mexer nesse expoente De 4 n mais 2 Vai para 4 n mais 3 Sobre 4 n mais 3 Ficando com o que eu O que eu fiz na tela Na câmera, correto? Ok, então só mais uma vez Deixa eu sair da tela cheia aqui Mais uma vez Até aqui você tem a expressão do arco tangente Em termos de série de potências de x E aí você integra mais uma vez Para chegar na sua função Então, se vamos agora para o próximo Professor, só rapidinho Eu só fiquei com uma dúvida Uma das primeiras transições que você fez lá Que você fez a substituição de 1 sobre 1 menos 1 Que é igual ao somatório de u elevado a n Isso é uma propriedade de série geométrica, né Mas aí não é só quando u é maior que menos 1 e menor que 1 É, o módulo de u é menor que 1 Então, tipo, tem que considerar isso Para o domínio da função A convergência é só ali Quando o módulo é menor que 1 Tudo que eu fiz só vai convergir Embora do ponto de vista formal Que seja bonitinho Mas só converge Quando o módulo de x é menor que 1 Tá, perfeito E bom que se vamos Essa mesma situação ocorre aqui Nessa aqui, 1 sobre 1 menos x3 Que já está em... Você vai expandir mais uma vez, né Você vai chamar u de x3 E vai expandir, vai dar somatório de u a n Vai dar x3 a n, né E você vai integrar esse cara aqui Lembrando que aqui não tem potência de menos 1 Não tem potência, né Então, não tem aquele negócio do logaritmo Você vai integrar termo a termo Dá x a 3 n mais 1 sobre 3 n mais 1 Não tem segredo É só direto Ok? Muito bem Então, vamos à terceira questão aqui Na lista, olha A equação de aí É dada por y' igual a xy Ele pede para eu encontrar uma série Uma solução em série de potências Dx menos 1 E estudar o logaritmo Então, a série aqui, na verdade É em torno do x igual a 1 O a aqui, o centro da série é 1, né Mais o zero E isso eu tenho de diferente nesse exercício Eu quero potências de x menos 1 Ok? Então, isso é um pouquinho diferente Um pouquinho diferente Vamos lá? Vamos ver como é que isso faz Então, a equação de aí está aqui E são duas linhas igual a xy Só que ele quer em torno de x igual a 1 Então, a minha solução Vai ser somatório de an x a menos 1 x menos 1 elevado a n x a menos 1 Ok? Muito bem De qualquer forma, você vai derivar, né Por exemplo, a derivada primeira Usando a regra da cadeia 10 Usando a derivação termo a termo e regra da cadeia Desce o n Somatório de an x a menos 1 elevado a n menos 1 Lembra que a derivada x menos 1 é 1 Então, não tem problema A derivada segunda vai ser n n menos 1 a n x a menos 1 elevado a n menos 2 Uma observação importante aqui É que antes Você começava do zero Ou seja, você tinha um a zero Que é o termo constante a zero mais a 1 x menos 1 mais a 2 x menos 1 ao quadrado, etc. O a zero, quando você for derivar Sendo constante, ele vai desaparecer Então, você vai começar a contar a série da primeira derivada A partir do 1 Não mais a partir do zero Se você insistir em deixar o zero aqui Quando você fizer n igual a zero Vai dar zero Então, é meio lusitana a coisa Começa a partir do 1 Mais uma vez, quando você derivar Mais uma vez, aí vai começar a partir do próximo índice Que é o 2 Correto? Se você começar a partir do 1, por exemplo Ele também morre Começar a partir do zero, ele também morre Então, vai começar a partir do 2 Correto? Muito bem Estão as três séries E eu vou substituir Que eu tiver que substituir aqui Na equação de iri Y' igual a x2 Então, y' está aqui Somatório de 2 é infinito De nn-1 a nx-1 elevado a n-2 Isso aqui igual a xy Então, olha Repito aqui Tem um detalhezinho aqui Que é o seguinte Isso aqui é uma série de potências de x-1 E o x aqui É uma potência de x Ou uma série de potência de x Então, eu tenho uma certa mistura aí De coisas, de ingredientes distintos Como eu posso resolver isso? Vamos dar um segundinho aqui Vamos passar para outra parte Então, eu vou voltar aqui Eu vou fazer com vocês aqui no papel E depois a gente volta aqui para... Só vou copiar aqui no papel primeiro Da tela que eu tenho aqui Ó, somatório N N-1 A n Esse somatório aqui de 2 é infinito É igual Professor, você não tirou a tela compartilhada Não, eu vou te compartilhar com vocês daqui a pouquinho Só um segundinho Estou fazendo a minha colinha aqui Ou seja, copiando qual é a série Para não me perder depois Eu vou passar para vocês já já E a partir daqui a gente vai embora Então, vamos lá Vamos parar de compartilhar aqui Vamos para o que a gente tem aqui Nossa realidade é essa aqui Então, olha só, gente Essa aqui é uma potência de x-1 Que é o que ele pediu Essa também é uma potência de x-1 E isso é uma potência de x E eu quero colocar tudo em termos de potência de x-1 Então, o que eu vou fazer? É só um único truco O resto é tudo igual Esse cara aqui Eu vou escrever como x-1 Mais um Mais um Ó, x-1 Mais um Então, você tem as suas O seu Essa parte aqui está preservada Que eu vou deixar aqui Não vou repetir Por questão de espaço E eu vou escrever aqui, ó De zero a infinito Então, eu vou olhar isso aqui como uma soma de duas coisas Quando eu pegar essa primeira parcela aqui Esse primeiro cara aqui, melhor dito E entrar com ele multiplicando Eu terei, olha An x-1 Ele entrou multiplicando o expoente Vai para n mais 1 Agora tem esse mais aqui E aí apareceu um outro somatório Ainda de zero a infinito De an 1 vezes isso aqui Ou seja, x-1 elevado a 1 Pronto Eu tenho esse termo aqui Igual a essas duas parcelas Que agora são potências de x-1 Ah, professor, mas a potência é diferente Tudo bem, isso é outro problema Mas são potências do mesmo cara Que é o x-1 Então foi só esse o truque Sempre vai fazer assim Sempre, 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 sempre Sempre, sempre Então você vai olhar Você olha Eu vou repetir esse cara aqui, aqui, ó 2 infinito n n-1 a n x-1 a n-2 Então você tem que esse cara aqui É igual a essa soma Então você quer tirar informação a respeito Então o meu truque aqui É o seguinte, olha Você sempre vê Qual é o menor termo aqui O menor termo corresponde a n igual a 2 Isso já não tem mais nada a ver com ser x-1 ali ou não Tá? O n igual a 2 aqui é o menor termo Quando você faz n igual a 2 Vai dar 2 vezes 1 Ou seja, dá 2 Tá certo? Tá escapando a tela 2, perdão a2 x-1 opa n-2 Então dá 2 a2 O próximo termo é quando você fizer n igual a 3 Só pra ilustrar 3 vezes 2 Vou botar aqui 3 vezes 2 a3 n igual a 3 x-1 3-2 é 1 E aí por aí vai Então essa série aqui Ela começa com o menor termo é esse E depois vem esse cara aqui Daí a vida segue Vamos olhar essa série aqui agora É o n igual a 0 n igual a 0 é o menor termo Que é o que? Olha a0 Aí x-1 elevado a 1 Então a0 x-1 E por aí vai Vai crescendo a1 x-1 elevado a 12 Este rapaz aqui é o n igual a 0 também Então vai ser o que? a0 x-1 elevado a 0 É só o a0 Agora você vai fazer o que? n igual a 1 Então vai ser a1 x-1 etc e tal Gente Eu tenho 3 séries Uma começa com potências de x-1 já positivas Essa começa com o termo constante E essa começa com o termo constante Então você tem que colocar as 3 Sempre vai ser isso Para começar com o mesmo índice Qual é a menor potência comum? A menor potência comum é x-1 A menor potência que está nos 3 O professor não é o a0? Não O a0 aqui A potência 0 aqui Está aqui e aqui Mas não está ali Então o que que você faz? Você vai fazer o seguinte Você vai pegar a menor potência Esse cara aqui e esse E vai usar essa informação separadamente Né? Aqui você tem que Essa parte de cima é igual a de baixo A menor potência de x aqui Qual é? O termo constante Em cima é a0 Então isso vai lhe dar uma informação Qual é a informação que isso vai lhe dar? Daqui de cima você pega o Menor potência Aqui não tem Aqui não tem termo constante Aqui tem É o a0 Igual O de baixo é o que? Opa! 2 a2 Então você já tem essa informação Que o a0 é igual a 2 a2 Quando você pegar essa informação e botar de lado Você já pode riscar esse cara aqui E pode riscar esse cara aqui E aí você pode chegar na sua série e falar assim Agora ela vai de 3 em diante E essa aqui que ia de 0 em diante vai de 1 em diante E na outra? Na outra você não mexeu Essa informação Por que você fez isso, professor? Porque eu quero que todo mundo Após eu fazer essa mexida Comece com a mesma potência de x Eu quero que todo mundo Comece com a mesma potência de x Então A informação Essa sujeirinha Essa residual Eu separo Então já sei que o a0 é 2 a2 E agora Você vai ficar com uma informação paralela Vou botar essa folha aqui Vou botar ela aqui E aqui agora Eu vou pegar lá de cima Vou pegar lá de cima Ou daqui de baixo não faz Somatório Aqui a potência vai ser de 3 a infinito De n n-1 a n x-1 a n-2 Estou só copiando Essa era a parte da derivada segunda E aqui eu tenho uma soma Eu tenho um cara que eu não mexi De 0 a infinito De a n x-1 a n mais 1 Mais um cara que eu mexi Que eu matei o primeiro termo Então vai ser de 1 a infinito a n x-1 x-1 a n Então deixa eu tirar aqui Eu já sei que o a0 é 2 a2 Então olha para essa informação Olha para esse cara aqui Gente Vamos checar? A menor potência de x-1 Qual é aqui? É com n igual a 3 n igual a 3 dá n-2 dá 1 Beleza Aqui é com n igual a 0 0 mais 1 dá 1 Beleza Aqui é com n igual a 1 Opa! Então está todo mundo começando com x-1 Beleza Beleza Então agora eu posso Eu posso colocar todo mundo no mesmo índice Professor, como é que você coloca todo mundo no mesmo índice? Eu chamo de k aqui Eu chamo esse índice de k Separadamente Eu chamo esse índice de k Então por exemplo Para esta soma aqui em cima Para essa soma aqui em cima Para essa aqui Se o k for n-2 Se o k for n-2 aqui O n vai ser k mais 2 Então essa série aqui em cima Ela vai ser Olha, quando o k n-2 Quando o n igual a 3 O k vai ser de 1 a infinito Isso a gente já sabe Todos serão Se aqui em cima O k n-2 É porque o n é k mais 2 Então no lugar do n vai ser k mais 2 E no lugar do n-1 k mais 1 E no lugar do a n a k mais 2 E aqui vai ser o que? x-1 elevado a k Isso é essa série aqui Ela vai ser igual Aí você tem duas outras séries Somatório Aqui o k n mais 1 Para outra série Estou rearrumando os índices Aí então o k vai ser de 1 a infinito É claro, sempre Por quê? Porque se o k n mais 1 Quando o n é 0, o k é 1 Sempre vai ser a mesma coisa k n mais 1 O n é k menos 1 Nessa série aqui O n é k menos 1 Então vai ser a k menos 1 x menos 1 a k Finalmente somatório E aqui você não mexe O n e k são iguais a k não foi preciso mexer x menos 1 a k Então o que aconteceu, gente? Você colocou as séries todas no mesmo expoente com os mesmos índices os coeficientes mudam, claro Então você simplesmente agora você pode igualar termo a termo Ou seja, daqui você vai concluir que sempre que o k for maior ou igual a 1 a série começa em 1 você vai ter que k mais 2 vezes k mais 1 vezes a k mais 2 que eu vi que é o que veio daqui vai ser igual a Tá certo? Aqui você tem a k menos 1 mais a k Então você tem que o a k mais 2 ele se escreve em termos anteriores ele é a soma do a k menos 1 com o a k dividido por k mais 1 vezes k mais 2 salvo erro isso aí então isso aqui é chamado relação de recorrência isso permite você calcular os coeficientes a partir dos anteriores isso para todo k maior ou igual a 1 então se ele perguntar quais são os 5 primeiros coeficientes em geral ele pergunta assim dê a relação de recorrência entre os coeficientes e calcule os 5 primeiros aí você sabe você dá o a 0 o a 0 não tem como adivinhar tá certo? aí se você der o a 1 e o a 0, por exemplo aí você vai poder calcular o a 2 o a 2 gera 2 a 0, beleza e o a 3? aí você usa essa relação aqui a 3 que é o k igual a 1 vai ser igual a a 0 porque é o k igual a 1 mais a 1 sobre 1 mais 2, entendeu? então é mole se você fizer k igual a 1, por exemplo, aqui repetindo se você fizer k igual a 1 nessa relação você tem que o a 3 é igual a a 0, que é 1 menos 1 mais a 1 k igual a 1 sobre 1 mais 1, 2 vezes 3 sobre 6, 2 vezes 3 e por aí vai então é isso aí é o ao vivo e a cores você resolvendo a equação de a i em torno do ponto x igual a 1 vamos aqui até lá tudo isso está explicado aqui mais uma vez a relação de recorrência está obtida aqui sendo que a primeira relação entre a 0 e a 2 está obtida aqui gente, não vai além disso o que tem que ser feito agora é treinar e isso é o que a gente está fazendo beleza? bom tem mais alguns exemplos aqui na lista resolvidos correto? tem mais alguns eu quero deixar vocês darem uma olhada tá? a própria equação de tcheb-tcheb e tal eu acho que agora vale mais a pena vocês darem uma olhada do que eu seguir insistindo nessa mesma maneira de fazer e eu quero pular para mas eu posso voltar a qualquer momento isso é uma aula de revisão então a gente vai e volta mas eu quero pular agora um pouquinho para transformar a aula de Laplace só um pouquinho ok? vamos lá vamos lá vamos lá, dá uma respirada aí bom gente, mão na massa, né? ó essa parte de revisão é o que? exercício 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 que não está resolvido no livro e a gente resolve correto? então vamos resolver o problema de valor inicial dado aqui, né? ó, são duas linhas mais dois y mais dois y igual a h de t a gente tem condições iniciais aqui e o h tá essa função aqui, ó, né? uma função descontínua, né? por salto tradicionalmente contínua, né? bom aqui é um PVI se você for olhar, é uma equação linear não homogênea, né? e os coeficientes não o termo independente mas os coeficientes exceto esse termo são constantes então uma boa técnica é aplicar a transformada de Laplace antes de mais nada, já que ele falou em gráfico e tal vamos dar uma olhada nessa função aqui o chamado forçamento que é o termo independente vamos dar uma olhada no gráfico olha só, essa função é ela é 1 com t entre π e 2π certo? π e 2π e ela é 0 de 0 a π e a partir do 2π aqui seria só menor então eu escrevi errado a gente não faz diferença nenhuma para a solução porque a transformada de Laplace é uma integral ela não enxerga pontos tá? mas a minha definição não está muito correta tem maior ou igual tem maior ou igual aqui seria menor só isso menor ok? então então com isso ela tem esse grau ela tem esse gráfico aqui ó uma espécie de degrau né? uma função de have-side degrau para cima e degrau para baixo essa função se você pensar um pouco ela é a diferença né? ela é uma função de have-side tipicamente né? ou seja, a diferença de duas funções de grau com certeza você pode escrevê-la como essa menos essa correto? que é a função lembrando que essa função o C que é a função degrau propriamente dito né? ela ela vale zero até o C não inclusive e vale uma partida se é zero no C ou não isso não faz diferença nenhuma para transformar a Lilaplace insisto nisso tá? não faz diferença nenhuma ok? muito bem bom então na verdade eu já vou reescrever a minha equação diferencial usando essa diferença aqui essa maneira de escrever correto? usar essa maneira de escrever aqui ok? professor e se eu não usasse essa maneira de escrever aqui? olha você teria que calcular uma transformada de Lilaplace dessa função aqui não não teria muita dificuldade não seria exponencial de menos st de zero infinito para Ft para essa função Fq ou H mas se você escreve assim você já pode usar direto que a transformada de Lilaplace de Uc que é essa função aqui essa função tem uma transformada de Lilaplace que é exponencial de menos st sobre s pode usar direto então de Upi por exemplo olha a transformada de Lilaplace aqui tá vendo? então Upi é exponencial de menos ps sobre s U2pi é exponencial de menos 2ps sobre s aí fica mais fácil mais direto ok? vamos lá então vamos olhar essa expressão aqui ah, desculpa então você tem a equação diferencial aqui né? e você vai aplicar a transformada de Lilaplace dos dois lados da equação diferencial né? lembrando que a transformada de Lilaplace ela é um operador linear então você pode distribuir as somas e multiplicação por constantes a transformada de Lilaplace do Y' usando a fórmula geral que é S2 aproximada de Lilaplace do Y menos S o valor de Y em 0 menos a derivada do Y em 0 como ele deu as condições iniciais aqui olha o valor de Y em 0 é 0 e a derivada é 1 então você fica aqui com S2 0 de Y aqui morre menos 1 esse cara aqui é simplesmente S vezes aproximada de Lilaplace do Y menos Y em 0 você tem que usar essa fórmula hein? senão não sai o Y em 0 é 0 você vai ter S L de Y e a última coisa que eu vou usar como eu falei aproximada de Lilaplace da função degrau é exponencial de menos SC sobre S vamos substituir todas essas coisas nesse salseiro aqui ó essa defesa do Bahia aqui ó né? vamos ver quanto vai dar substituindo essa turma toda aí né? substituindo essa turma toda aqui ó assim ó você vai colocar o L de Y em evidência que é aproximada de Lilaplace do Y é sempre assim né? vai dar S um bolinão característico aqui ó S2 mais 2S mais 2 L de Y e aqui são termos constantes ó esse menos 1 passa pra cá mais e aqui são as transformadas da plástica das funções degraus o Pi e o 2P então não tem nada do outro mundo em você simplesmente obter aqui o L de Y é igual a 1 sobre S2 mais 2S mais 2 mais exponencial de né? passa esse cara pra cá ó dividindo ó tá vendo? ele também vai dividir esse cidadão aqui ó tá vendo? então você tem dois termos né? tá vendo? dois termos lembrando que tinha um S aqui você tem esse cara aqui e esse cara aqui você tem que calcular a transformada inversa pra obter o valor de Y e matar o problema esse cidadão aqui S2 mais 2S mais 2 você procura por expandir em frações parciais né? essa fração aqui pra isso você tem que ver se tem raiz reais na verdade não tem a gente já sabe disso é um produto notável né? mais alguma coisa positiva então não tem raiz real você pode fazer o tal do delta lá da menos não sei quanto mas você vai escrever isso aqui como já como olha S2 mais 2S mais 1 mais 1 ou seja S mais 1 ao quadrado mais 1 então esse cara aqui na verdade olha esse aqui ó ok? bom então a inversa dele olha olha que moleza gente você tem que usar sua tabelinha tabelinha de transformadas de Laplace ó quando você tiver B alguma coisa sobre S menos A mais B ao quadrado isso aqui exponencial de A T é seno de B T gente se fosse 1 sobre S2 mais 1 seria seno T se fosse S sobre S2 mais 1 seria cosseno T então voltando ao seno ó 1 sobre S2 mais 1 tem a ver com seno seno de quem? de T ah professor mas não é não é em S em S mais 1 ou seja está atrasado de menos 1 S mais 1 é S menos menos 1 então atrasar significa multiplicar por uma exponencial do quanto você atrasou você atrasou menos 1 ou seja você adiantou 1 você vai multiplicar a exponencial de menos T então você pode usar essa forma diretamente tenha A no bolso então esse cara aqui eu já sei que é a transformada de Laplace com isso aqui então a transformada inversa com isso aqui já sei que é exponencial de menos T seno B T esse aqui esse cara aqui eu já sei que é exponencial né exponencial de menos T seno B T agora eu vou olhar esse rapaz aqui ó vamos lá pra outra página pra outra página então assim esse cidadão eu vou quebrar esse pedaço de cima depois eu olho eu vou olhar só a parte fracionária mesmo a parte algébrica perdão eu vou olhar só a parte algébrica ok? ó 1 sobre S2 mais 2S então eu vou escrever isso como frações parciais ó o senhor falou que não dava? não dava se fosse só esse cara mas tem 1 sobre S aqui agora então eu vou tentar A sobre S mais B S mais C sobre S mais 1 quadrado mais 1 que é esse cidadão aqui né você pode deixar como ele tanto faz lembre-se que aqui eu botei B S mais C porque tem que ser o grau 1 menor do que o de baixo fazendo a conta em frações parciais que é um negócio clássico aí você já sabe você tem 1 do lado esquerdo igual a A vezes esse cidadão aqui mais B S mais C vezes S então B S mais C vezes S vai dar B S2 mais C S ok? muito importante você ter atenção nesse pedaço aí você pega logo o S igual a zero substituir que é a raiz desse cara aqui morre esse pedaço todo você obtém que o A é meio então você já joga lá aqui A igual a meio logo pum quando você jogar A igual a meio você vai ter uma expressão muito simples essa expressão olha tá vendo? ó S2 sobre 2 mais B S2 mais S mais C S igual a zero então olha só o coeficiente do S2 é o que? B mais meio B mais meio é zero B menos meio o coeficiente do S é C mais um C mais um C mais um é zero C menos um bom então eu consegui escrever esse cara aqui como o A que é o meio do S mais B que é menos meio de S sobre S sobre esse cara aqui mais o C que é menos um sobre esse cara aqui então S do B então então essa transformada de Laplace inversa aqui ela vai ser a soma de três parcelas uma duas três vamos ver as parcelas aqui separado olha transformada inversa do 1 sobre 2 S que é esse cara aqui ó tá vendo? 1 sobre 2 S que é esse cara aqui essa transformada inversa de 1 sobre 2 S é 1 sobre 2 transformada inversa de 1 sobre S transformada inversa de 1 sobre S é 1 então isso aqui já resolvi vamos olhar a segunda parcela aqui ó olha que cara feio S tem essa constante aqui né? S sobre esse cara mais ah isso aqui eu já sei o que que é lembra que se fosse S sobre S2 mais 1 seria o cosseno esquece a constante se fosse S sobre S2 mais 1 seria o cosseno mas aqui o cosseno está atrasado de menos 1 ou seja está adiantado de 1 então vai me dar cosseno vai me dar você pode fazer assim direto ou você pode quebrar se quiser vai me dar cosseno aqui o cara exponencial de menos t só isso e agora a terceira parcela aqui ó essa terceira parcela aqui está vendo? essa nós já fizemos também se fosse 1 sobre S2 mais 1 seria o ceno como está atrasado de menos 1 vai ser exponencial de menos t seno olha o cara aqui ó então você joga essas 3 aí e você obtém essa função são as 3 parcelas ó 1 sobre 2 que veio daqui exponencial de menos t cosseno e a terceira exponencial de menos t seno aí tem os coeficientes que surgiram aí menos meio meio tá aí a função gente mas o que eu queria não era essa g aqui não era dessa função não era dessa moça aqui não era dessa aqui era dessa ela vezes essas duas moças aqui ó então vamos ver então vamos ver como é que afeta lá na frente vamos ver como afeta lá na frente olha toda vez aí você tem que ir pra vamos procurar aqui a tabela de transformadas de Laplace vamos ver tabela de transformadas de Laplace vamos abrir aqui vamos dar uma diminuída soma real vamos correr um pouquinho aqui ó gente toda vez que a sua transformada de Laplace surgir olha esse cara aqui ó toda vez que a sua transformada de Laplace tá vendo aqui ó surgir multiplicada pelo exponencial de menos sc então vai aparecer uma função degrau e a sua função original vai ser transladada em c cara essa tabela você tem que aprender a usar então por exemplo vamos lá no nosso caso aqui eu calculei sem esses caras aqui eu calculei só dessa função aqui aí essa função aparece multiplicada como na tabela tanto por exponencial de menos pi ou seja exponencial de menos cs tá vendo com exponencial de menos 2pi ou seja exponencial de menos cs vai ser igual a 2pi então eu vou usar que vai surgir a função degrau e a função vai ser atrasada aqui então essa primeira parte aqui por exemplo exponencial de menos pi vezes g de s vai me dar o que? a minha função g que eu já calculei que eu já calculei olha aqui embaixo atrasada em pi olha ela atrasada em pi vezes o pi esta outra parte aqui exponencial de menos 2pi vezes g vai me dar a minha função g atrasada em 2pi e vezes a função degrau o 2pi pura e simplesmente isso professor então o truque é sempre que você tiver umas exponenciais enchendo o saco assim você as ignora num primeiro momento faz a conta como se elas não existissem e depois usa essa regrinha aqui exatamente eu ignoro a exponencial ignoro a exponencial ignoro ignoro faço a conta como se ela não existisse ou seja olha só para o pedaço aqui calculo a minha função e e aí depois introduzo a exponencial como? multiplicando pela função degrau unitária relativa àquela exponencial e atrasando a somada inversa que eu calculei do que restou em c essa é a maneira de você usar essa 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 regrinha então foi o que eu fiz aqui aí o resto agora é é você pegar essa função chata pra caramba e botar t menos pi t menos 2pi mas aí eu já parei aí é claro a solução vai ser dada pela soma das três coisas fica um negócio do tamanho isso aqui era a terceira parcela você já tinha as duas anteriores olha 2 aqui né? e tinha um aqui já que a gente já tinha calculado são exercícios longos são exercícios longos claro não adianta eu passar nas aulas de revisão eu fazer um exercício curto e chego na prova e dou um longo não é melhor fazer o contrário? não é melhor? fazer uma coisa mais difícil pra durante a aula dar a prova no dia do vamos ver mesmo então é uma coisa mais tranquila porque eu vou levar em consideração o fato de que você tá nervoso o fato de que você tá numa situação já meio complicada de estar pendurado num celular ou numa tela de computador se você tiver sorte então é claro que eu tenho que levar em consideração exatenuantes mas nas aulas eu tento apertar o parafuso mesmo claro que era o melhor pra vocês vamos olhar essa aqui? eu gostaria desse exemplo também que eu fiz aqui ó achei legalzinha interessante como exercício pra vocês gente, olha só y' mais y' é igual a g de t y' é 0 e a g de t é essa função aqui t sobre 2 pra t de 0 a 6 e 3 a partir do 6 se você for olhar o gráfico dela até de 0 a 6 ela é um pedacinho de reta por inclinação ao meio, né? a partir do 6 ela vale 3 é uma reta horizontal pra ficar o gráfico dela perdão e aí a gente vai aplicar a transformação de Laplace dos dois lados aqui, né? dos dois lados tá certo? então você vai usar essa expressão né? dos dois lados aqui do lado esquerdo vai te dar o que tem que dar usando as condições iniciais e do lado direito a transformação de Laplace da g de t essa função eu queria chamar a atenção pro seguinte essa função g de t aqui pelo menos eu não estou conseguindo associá-la a nenhuma função daquelas que a gente já tem no bolso de grau, não sei o que ah, mas dá pra multiplicar cara vamos fazer diferente dessa vez? vamos fazer o seguinte vamos pegar essa função ao invés de ficar procurando uma iluminação aí né? tá certo? ao invés de ficar procurando uma iluminação divina pra tentar escrevê-la em termos de funções conhecidas você vai ter que calcular a transformação de Laplace dela, não vai? então calcula, meu irmão ó, vamos usar a partir da definição, garoto o que que é a transformação de Laplace da g? uma função qualquer não é integral de 0 a infinito exponencial de menos t g? então, vai ser integral de menos infinito exponencial de menos t olha só, a minha g de 0 a 3 ela é t sobre 2, então o que é t sobre 2? e de 3 a infinito perdão iiii, te brunzerou é de 0 a 3 ela é t sobre 2 eu botei de 0 a 6, perdão eu botei de 0 a 3 aqui já tá errado o cálculo da integral mas a ideia fica vamos supor que aqui é de 0 a 3 imagina que se reconstrua o exercício botando 3 aqui pronto, tá certo? imagina que aqui é 3 imagina que aqui é 3 aqui é 3 e de 3 em diante ela é, isso não faz diferença nenhuma aqui é um salto ali, não faz diferença nenhuma em termos, assim, conteúdo, né? a partir do 3 ela vai ser a função constante igual a 3 então você vai ter esse pedaço integral aí você faz a conta, cara limite de cá, limite de lá fulano é 0, ciclano não é 0 deu esse cara aqui o outro pedaço aqui você vai calcular por partes eu vou deixar essa parte com vocês tá aí as contas vocês tem que refazer em casa eu quero remar e chegar ao cálculo da transformada de Laplace que me deu isso aqui, ó transformada de Laplace deu esse cara aqui, ó uau, professor! não tinha um jeito mais fácil, não? deve ter você pode voltar aqui e tentar escrever ela de alguma forma mas essa t sobre 2 aqui, ó vai te pentelhar de qualquer jeito você vai ter que calcular alguma coisa relativa a ela correto? então, os na pior das hipóteses usou a definição na pior das hipóteses calculou a transformada de Laplace teve que usar a integração por partes? teve chegou aqui, ó a transformada de Laplace deu esse pedaço aqui, ó tá certo? deu esse cara aqui vamos lá olha aqui, ó deu isso aqui perdão então, voltando com a equação antiga que você tinha lembra? a equação antiga, olha S2LY-1 mais LY então fica S2 mais 1LY é igual a 1 mais o L da G então, LY é 1 sobre S2 mais 1 mais L da G sobre S2 mais 1 então, você vai ficar aqui, ó ó 1 sobre S2 mais 1 tem um 1 aqui e aqui é o L da G a gente calculou aqui, ó coisa horrorosa Jesus que horrível nossa senhora que horrível então, você vai distribuir eu fiz um negócio complicado aqui pra vocês terem um exemplo rico ó, 1 sobre S2 vezes 1 primeira parcela depois, olha, 1 sobre S2 vezes 1 sobre 2 S2 segunda parcela, correto, amiguinho? e a terceira parcela é 1 sobre S2 vezes esse cara aqui terceira parcela é esses dois caras aqui olha ele aqui, ó 1 sobre S2 vezes esse cara aqui gente, vamos olhar cada parcela? ó, 1 sobre S2 mais 1 a gente já sabe que é o seno desde que o mundo é mundo e essa aqui? aí você pode calcular, né equações parciais e tal, né mas, tem uma outra maneira que eu resolvi escolher aqui pra vocês eu vou pegar essas duas de uma vez, ó pegar essas duas de uma vez vamos ver se dá? então, eu botei aqui P1 mais P2 ou seja, 1 sobre S2, né que multiplica esse primeiro pedaço aqui, ó 1 mais 2 S2 vamos ver como fica? então, você tem aqui, ó 1 sobre S2 mais 1 e aqui eu fazendo a conta, é o quê? 2 S2 mais 1 sobre 2 S2, ó então, 2 S2 menos 2 S2, né este cara aqui eu vou escrever pra ficar parecido com S2 mais 1 eu vou escrever como 2 S2 mais 2 menos 1 é um outro caminho você poderia ter feito também aqui direto também então, você ficou com a soma dessas duas parcelas aqui aí eu posso cortar esse cara com esse e o menos 1 tá ali então, você fica com... corta 2 com 2, você fica com 1 sobre S2 menos esse cara aqui então, olha só, o que importa? 1 sobre S2 aqui, S2 aqui, S2 fatorial em cima né é... desculpa 1 sobre S2, aí você vai pra tabelinha de... eu sou uma aula de Laplace, olha eu sou uma aula de Laplace do T elevado a N é N fatorial sobre S N mais 1 tem que usar isso aqui então, se for do T dá 1 sobre S2 1 sobre S2 então, quando você tem aqui 1 sobre S2 é do T arrisca esse cara aqui errei a transformação de Laplace do T é 1 sobre S2 ó T a 1 é 1 fatorial sobre S2 então, a transformação de Laplace do T é 1 sobre S2 2 fatorial vai pro saco menos a transformação de Laplace desse cara aqui gente mesma coisa eu vou tentar decompor isso aqui de duas maneiras uma é olhar como um produto eu tô eu tô fazendo fazendo aqui, gente uma revisão da teoria é um passeio pela teoria é um passeio longo e eu estou passando pelos lugares difíceis difíceis, Jesus, desculpa pelos lugares difíceis não adianta ficar passando pelos lugares bonitinhos pelos jardins chega na hora prova você não vai ter um jardim necessariamente na sua frente então, eu tô olhando esse pedaço aqui, olha você tem um produto de duas coisas gente isso aqui eu sei o que que é 1 sobre S2 tem a ver com T, lembra? esquece até esse pedaço aqui tem a ver com T né, depois S2 aí deixei e esse cara aqui é o seno então, a transformada inversa do produto de duas coisas é a convolução você vai fazer a convolução de T com seno T a convolução de T com seno T professor, o que que é convolução? a aula passada é T menos T seno de T de T aí você pode calcular essa integral aqui e você vai ter a transformada inversa desse cara aqui essa é a primeira maneira de ver a convolução como eu calculo essa integral aqui, professor? por partes a variável de integração aqui é o T outra maneira de fazer a mesma conta é frações parciais deixa esse meio aqui no canto aí você tem 1 sobre S2 que você vai escrever AS mais B sobre S2 e 1 sobre S2 mais 1 que você vai escrever CS mais D sobre S2 mais 1 mas faz todos os contos aí dos coeficientes aí você vai descobrir quem é todo mundo B é 1, A é 0, B é menos 1, C é 0 então você vai reescrever este cara como esses dois aqui ficou mais fácil? ficou mais fácil que a convolução? não sei, depende da sua habilidade de fazer integral depende da sua habilidade em fazer expansão em transparções parciais eu acho os dois chatos, mas fazer o que, né? faz parte da vida a gente não é professor professor de cálculo que eu adoro cada conta não, né? então, olha, 1 sobre S2 a gente sabe o que vai dar vai dar o T e 1 sobre S2 mais 1 vai dar o seno então você vai chegar no final das contas aqui, ó, T né? e o seno então, deu o que tinha que dar se a gente tivesse feito a convolução daria a mesma coisa finalmente, temos a terceira parcela dessas contas aqui a terceira parcela é esse cara aqui vezes esse com essa exponencial aqui a terceira parcela tá aqui, ó gente essa terceira parcela só pra lembrar aqui essa parte da exponencial aqui você nem se preocupa com isso por enquanto depois você coloca você acha que tem esses caras aqui tem esse aqui, um salseiro danado então, vamos a ela tem exponencial aqui, né? então, mais uma vez eu vou esquecer a exponencial e vou olhar só pra esse pedaço aí você vai ter, ó 3 S daqui 1 sobre S2 mais 1 e aqui é menos 1 sobre S2 S2 mais 1 então, mais uma vez quebrar esse primeiro pedaço aqui em passões parciais depois quebrar o segundo aí você vai obter as expansões chato pra caramba você vai chegar aqui, por exemplo esse primeiro cara aqui, ó S sobre S2 mais 1 é 1 sobre S menos S sobre S2 mais 1 1 sobre S a transformadora de laplace inversa do 1 sobre S, olha é o 1 então vai me dar 1 e essa S sobre S2 mais 1 ó, S sobre S2 mais A2 é o cosseno de AT S sobre S2 mais 1 é o cosseno T ó, então é 1 menos cosseno T já resolvi esse primeiro pedaço o segundo termo você já decompôs também em passões parciais e aqui vai dar 1 sobre S2 que é o T e menos o seno então, sobre T por todo mundo é só somar os 3 caras pra obter o resultado final dá um negócio de todo tamanho professor, mas aqui eu me esqueci que essa T3 aqui ou a terceira parcela a terceira parcela ela tinha uma exponencial de menos 3 S e aqui você quebrou o pedaço sem exponencial beleza então vai me dar esse pedaço vezes a exponencial quando você for fazer a transformadora de laplace inversa vai entrar a função U3 ó ela aqui e aquela função G que você calculou quando você esqueceu o exponencial você vai atrasá-la em 3 ó então ela vai transformar a inversa do que 3 na verdade a partir dessa é calculada como U3 vezes essa aqui em T menos 3 veja lá quanto foi isso são contas longas eu estou pegando os exercícios difíceis do livro e outros que encontro justamente para fazer as coisas difíceis para vocês beleza bom vamos ao último exemplo de hoje estão cansados eu também depois eu faço os avisos aí do santo e tal o cara pede para regular uma transformadora de laplace inversa dessa aqui dá para fazer de outro jeito dá dá para você quebrar isso aqui por exemplo dá para você quebrar isso aqui vamos lá para o nosso papel deixa eu anotar aqui no papel vou fazer com vocês aqui essa mão vamos deixa eu anotar aqui depois eu passo a tela a câmera para cá só um segundo menos 4s sobre 3s menos vamos parar de compartilhar aqui vamos lá então eu quero fazer esse cara aqui tá certo? exponencial de 2 vezes exponencial de menos 4s sobre 2s menos 1 o que que eu posso fazer? olha isso aqui é uma constante eu esqueço depois eu boto esse cara aqui é um exponencial vou esquecer também eu vou olhar só para essa moça aqui ó tá certo? na minha tabela de integrais de transformada de laplace eu me lembro que transformada de 1 é 1 sobre s é parecido com isso aqui correto? então o que que eu faço? eu tento arrumar isso aqui parecido com aquilo ali professor mas não é igual? claro que não é igual vamos ver o que eu posso fazer? ó então deixa aqui guardadinho no canto aqui, né? eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o 2 embaixo e vou botar em evidência eu vou ficar com s menos 1 correto? correto? então já vou já vou colocar aqui 1 sobre 2 para fora, né? ó 1 sobre s menos 1 gente o que que tá acontecendo aqui? é como se fosse essa transformada de laplace aqui só que atrasada em meio né? o que que faz atrasar em meio o que que é atrasar em meio uma transformada de laplace normal? olha, quando você tem uma transformada de laplace qualquer, qualquer se você atrasa em c significa que você multiplicou por exponencial de 1 vamos olhar você lembra da sua tabela de transformada de laplace? como é que você atrasa? dá uma olhada lá significa que quando você atrasa em c se eu chamar esse cara aqui de c significa que você multiplicou a sua função por exponencial de ct ou ainda você pode usar direto que a transformada de laplace exponencial de at é 1 sobre s menos a que é pegar a função 1 e multiplicar por exponencial de at então aqui este cara aqui é simplesmente a transformada de laplace exponencial de meio de t então a minha fs lá a minha fs a sua fs ela dá exponencial de 2 que eu deixei do lado isso aqui eu puxei um meio para cá também exponencial de 2 sobre 2 e aí eu escrevi isso como 1 sobre s menos meio só isso esta aqui tem a ver com exponencial de meio de t então a transformada de laplace inversa qual é? exponencial de 2 sobre 2 exponencial de t sobre 2 nada do outro mundo o que o livro propõe é o que o livro propõe é usar uma outra forma eu vou dividir a tela aqui com vocês eu não gostei achei que era achei que era achei que era inserção de saco demais eu vou usar essa fórmula aqui mas eu vou passar olha que troço chato transformada de laplace inversa de uma função em a s mais b a 1 sobre a exponencial de menos b t sobre a f em t sobre a Jesus entendeu? então assim aí está explicado como se usa isso aqui né? mas eu acho que é bem mais tranquilo você trabalhar com essa maneira que eu estou fazendo na mão aqui com vocês professor, não acabou ainda não não, não, não vamos voltar para o nosso problema aqui vamos voltar para a nossa folha aqui então eu tenho vamos lá vou repetir aqui eu tenho aqui o fs vou repetir aqui para vocês eu tenho fs é exponencial de 2 exponencial de menos 4s sobre 2s menos 1 eu esqueci esse cara então eu olhei isso assim, olha eu olhei só como deixa o exponencial de menos 4s aqui do lado aí eu olhei só para o exponencial de 2 sobre 2s menos 1 este cara aqui eu acabei de calcular esse cara aqui deixa o exponencial de 2 é claro né? está dando exponencial de 2 sobre 2 exponencial de t sobre 2 que foi a conta anterior que eu fiz você vai achar no vídeo aí muito bem essa é a minha função g de t só que essa função a transformadora de Laplace dela está multiplicada por exponencial de menos 4s e é isso que eu quero deixar claro então a transformadora de Laplace inversa o f de t é a da g é a da g vezes exponencial de menos 4s então isso corresponde a multiplicar o 4 de t e pegar a g em t menos 4 sempre vai ser assim então vai ser o 4 né? está certo? e a minha g exponencial de 2 sobre 2 exponencial de t menos 4 então bota no lugar de t bota t menos 4 sobre 2 aí faz a conta se eu preciso morre exponencial de 2 com o outro mas faz você chegou no resultado então esse tipo de procedimento eu quero que vocês guardem porque ele vai ser muito útil bom deixa eu fazer alguns avisos aqui é daqui a 2 dias depois de amanhã né dia 24 correto? então a gente vai ver um sucesso aí né? do Natal certo? já sobrevivemos aí a pandemia então eu não vou dar eu não vou dar uma aula formal na quando é? na quinta-feira de manhã mas eu vou aparecer aqui no Zoom às 8 horas de 8 às 10 eu vou estar tirando dúvidas 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 vou botar um papel na frente aqui aí você vai ter dúvidas e vai conversar vai tirar a sua dúvida tá certo? não vai ter nenhum material que eu disponibilizei assim em termos de seguir né? assim inteiramente comandado por vocês mas ah professor mas se só aparecer uma pessoa tá bom? e se aparecer em 100 melhor? tá? então de 8 às 10 na quinta-feira aqui estaremos ah professor e se eu não puder assistir? não tem problema não vai ser uma aula formal certo? eu não vou contabilizar essa aula e falar ah mas se eu falei naquela aula de 24 eu não vou falar de novo não tá? de ajuda dos universitários aqui consegui abrir uma conta no Dropbox eu sou jurássico tá gente? sério como o cara não sabe não não sabia não sabia e aí vou começar a botar os arquivos dos vídeos das nossas aulas mesmo aquele que eventualmente não tá no YouTube mas todos eles são gravados no meu computador vou começar a botar ali vou botar o link no grupo do WhatsApp além dos outros arquivos que a gente vai trabalhar quero sugerir a vocês estudem bastante vão ter com contato quando é que as aulas voltam então tem um recesso né? se na primeira semana de janeiro já tem aula não me lembro quando exatamente se é na quinta-feira se já é na terça não sei mas vamos falando dia 24 estarei aqui de 8 às 10 para tirar as dúvidas de vocês no mais assim queria agradecer muito a vocês a oportunidade que vocês estão me dando de trabalhar com vocês tem sido um prazer e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer as coisas bem até o final mais uma vez se não me for impedido eu vou fazer um sistema de avaliação mesmo passar algumas distas dos exercícios e vocês vão me retornar se vocês dialogarem com si problema meu mas também se aprende conversando e além das provas que eu quero fazer eles querem uma velha marcar um cartão de resposta depois mandar as fotos das contas de vocês que eu possa entender mais ou menos o que você fez não vamos levar nada a ferro e fogo sabe tem gente que atende ditador demais né gente eu passei para vocês no grupo do zap eu passei um texto um texto de livro pois é um livro com um colega meu meus alunos que eu sou um brilhante colega sobre a minha experiência ensinando a nossa experiência ensinando equações diferenciais ao longo de alguns anos já qual é a vantagem daquele livro professor? talvez nenhuma mas desvantagens não há e outra coisa é que assim além de ser 0800 né tem coisas resolvidas tem exercícios resolvidos lá se você quiser dar uma olhada ah professor eu prefiro trabalhar só com o seu material e as listas perfeito sem problemas sem problemas tá perfeito não tem problema não vai faltar nada talvez seja até melhor pra quem quiser ter um material diferente pra dar uma olhada aí tá certo? bom eu acho que por hoje eu fico por aqui eu derrubo muita coisa a vocês ainda mas pouco a pouco eu vou botando a minha vida em dia eu já consegui fazer lista 2 vou mandar a lista 3 já que eu já não mandei ainda mas eu vou mandar sempre o grupo de usar ok? não estou ficando cego, não estou louco ah e vou mandar umas provas simuladas mais ali um pouquinho tá? vocês atentem aí tem um monitor no ar aí tá entre Saturno e Júpiter de repente foi esmagado aí pela conjunção mas impressionante o horário do monitor ele é mais ele é mais difícil do que do professor porque ela tem uma restrição de horário para o professor que loucura eita aí maravilhoso então muita sorte para vocês tá? caso eu não os veja quem eu não voltar a ver antes do Natal tem um excelente Natal aí de paz tá? muito obrigado é... quem quiser pode conversar comigo em off aqui no privado via Zara primeiro valeu professor obrigadão aí pela aula hein valeu professor valeu de paz abraço bom Natal professor e bom novo obrigada professor bom Natal tudo de bom bom Natal e bom ano novo obrigado obrigado tchau gente para a turma que estão tchau